A reunião está suspensa por alguns minutos. A reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater o processo de elaboração do novo plano plurianual PPA da União, que terá vigência em 2024 e 2027. Passa a presidência do deputado Ricardo para votar nos requerimentos. Excelentíssimos senhores, colegas, deputado Leleco, deputado doutor Gia Freire, é uma alegria imensa, primeiro, saudar aqui os novos colegas e em seu nome também saudar o deputado federal Padre João, que se encontra aqui nesse plenário, nosso grande líder, ex-deputado federal, ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, que hoje tem ajudado muito Minas Gerais lá na sua competência, junto ao governo do presidente Lula, e que nós confiamos muito que irá ajudar demais nos nossos trabalhos aqui em Minas Gerais. Quero aqui fazer a leitura de um requerimento de suma importância, doutor Jean e deputado Leleco. Há dias nós temos acompanhado a luta desses trabalhadores, das trabalhadoras concursados do sistema mineiro de segurança pública, em especial na questão da polícia penal. E nós temos feito diversas tratativas com o governo do Estado para que possa efetivar um direito constitucional do concursado em ser nomeado na vacância das vagas. Então, nós sabemos que os excedentes da polícia penal estão numa luta aí, acampados aqui na frente da Assembleia, há mais de 30 dias, já ouviram a promessa do secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, que há um compromisso em efetivar a nomeação desses concursados. E nós estivemos recentemente com o diretor-geral do DPEM, onde ele afirmou que há mais de 2.500 vagas sendo preenchidas através de processo seletivo já vencido, ou seja, trabalhadores que estão lá fora do preceito legal, enquanto nós temos os trabalhadores concursados em direito. E aí nós queremos pedir aqui uma audiência pública dessa comissão para trazer novamente que o governo do Estado assuma esse compromisso. A SEJUSP, o DPEM, possam aqui nesta Casa informar a população mineira e a esses trabalhadores concursados para que eles possam saber se realmente serão efetivados a sua nomeação ou se ficarão aí amínguas, como o governo tem tratado. É o nosso compromisso para que dê certo essa convocação. O deputado Leleco, o deputado Jean Freire, o deputado Marquinhos, a Comissão de Participação Popular, desde o início dessa causa, tem tratado com muita seriedade e compromisso essa provocação dos novos colegas. Então, eu vou dar seguimento aqui, estava guardando a redação do requerimento para passar-se à terceira fase da primeira parte da reunião que compreende o recebimento e votação de requerimentos. que compreende o recebimento e a votação de proposições dessa comissão. Requerimento e comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que esse subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a viabilidade da convocação dos excedentes do concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais, edital SEJUSP 2, barra 2021, para o curso de formação técnico-profissional CFTP e posterior nomeação ao cargo de policial penal, conforme solicitação encaminhada pela Comissão de Excedentes da Polícia Penal. Sala de Comissões, 3 de julho de 2023. Assinam esses deputados, deputado Ricardo Campos, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradeço, deputado doutor Jean, e devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Ricardo. Quero aqui deixar um forte abraço a todos vocês que estão aqui lutando por essa causa mais do que justa. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Deputado Federal Padre João, prazer tê-lo aqui, deputado Padre João, companheiro de tantas lutas, e que com certeza soma mais essa aí com todos nós. Companheiro, amigo, Gilmar Machado, assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares, a Secretaria de Relação Institucional da Presidência da República, que, como diz o deputado Ricardo, faz um trabalho belíssimo lá, pra toda Minas Gerais, ao lado do nosso ministro Padilha. Gilmar, que foi deputado estadual nessa casa, deputado federal, por vários mandatos, prefeito de Uberlândia. Um grande abraço, amigo. Estão participando conosco ainda, de maneira remota, a Leane Barreiro de Souza, Secretária Nacional de Planejamento, Ministério de Planejamento e Orçamento. Muito obrigado, Leane, por estar aqui conosco. Moisés Savian, Secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Renato Simões, muito obrigado por estar aí nos acompanhando. Secretário Nacional de Participação Social e Secretaria-Geral da Presidência da República. Companheiro deputado federal, Elvino Bongaz, também vai participar de maneira remota. Público aqui presente, Boa tarde a todos e todas. Passar ao deputado Leleco para fazer suas considerações iniciais. Nós agradecemos a presença e o esforço que promoveram também nosso querido Gilmar Machado. É difícil para a gente aqui nominá-lo diante de tarefa tão importante junto ao governo federal. Ele que tem cuidado com o zelo do orçamento e da sua relação com os parlamentares, pela experiência, mas que fez questão de se fazer presente aqui nesta audiência pública, que tem por objetivo trazer também os objetivos, como acessar, como mobilizar e, de fato, da importância que o governo federal dá a esse tema. De igual forma, o deputado federal, Padre João, que fez todo o seu planejamento para estar aqui na Assembleia Legislativa presente para nos ajudar a também sentir o impacto desta agenda do governo nas agendas locais e, vamos dizer assim, como é para nós o Estado de Minas Gerais, uma agenda regional diante do PPA que vai ser elaborado como uma coxa de retalho em que os estados e o Distrito Federal compõem também esta participação. Assim como o deputado doutor Jean, vocês estão vendo aqui do lado, está com todo o esforço da sua saúde, ele que tem enfrentado aí diversas situações de saúde nesses tempos, a esposa e ele também aqui com certa dificuldade de imobilidade por conta das suas hérnias de disco, da quase uma discoteca inteira, mas também se fez presente junto com o deputado Ricardo Campos. Nós três somos membros da Comissão de Participação Popular e temos também como companheiro o deputado Marquinhos Lemos, que hoje faz aniversário e a gente gostaria de abrir aqui esta palavra congratulando, mas desejando saúde e força tanto para o Jean quanto para o aniversariante do dia. Agora, nós estamos aqui com convidados também que têm se dedicado a esta tarefa. Aqui o nosso querido ex-deputado federal também, Renato Simões, que ocupa esta importante secretaria na condição aqui, até de representantes do presidente Lula, junto com o Saviã, o Danilo, e nós estamos aqui então neste contexto com a Marcilene, neste contexto, contribuindo enquanto parlamento em Minas Gerais, para que o plano plurianual de ações governamentais que vai apontar as ações de 2024 a 2027 possam ter efetiva participação do nosso povo que clama para que o orçamento dê conta de tamanhos desafios, como, por exemplo, o da remuneração, o do concurso público, o de garantir que os servidores concursados possam também efetivamente tomar assento para que as políticas públicas sejam ofertadas com dignidade, é o caso da nossa população carcerária de Minas Gerais, que está nas mãos de poucos servidores que estão esgotados com baixo salário e que estão aqui presentes neste dia de hoje. mais que isso, o presidente Lula apontou o caminho para um Brasil que não quer mais conviver com a fome e que, por isso, precisa integrar as políticas públicas, os ministérios, os recursos e precisa, ainda mais, de fazer uma boa articulação com os Estados a efeito do Estado de Minas Gerais que nega a participação do cidadão e nega o próprio Estado aos mais pobres. A razão desta audiência pública aqui acontecer é que o governo de Minas Gerais, na contramão da história, retira direitos, mente descaradamente que tem um orçamento eficiente quando, na verdade, está devendo e colocando todo o patrimônio de Minas Gerais para que as empresas que o Salim matar e que aqueles que queiram, de fato, destruir a Copasa, destruir a Semig, destruir tudo que não construíram, esta é a proposta afinal que o PPAG vai receber daqui uns meses nessa casa do governador Zema. Porque o que nós estamos assistindo por aqui é cruel, é devastador e demonstra que não é este projeto de inclusão do povo no orçamento que vai melhorar nem Minas Gerais nem o Brasil. Portanto, o que faz o governo federal aqui, doutor Jean, é trazer de volta a participação, trazer de volta aquelas entidades que foram negadas diante deste último período que negou a política, negou a participação e que tudo nega. E, de fato, aqui, ao discutir o PPA, é a proposta desta nossa audiência pública e é por esta razão que eu fiz uma defesa enfática de que esta audiência do PPA, do governo federal, pudesse acontecer, de fato, na Assembleia Legislativa, dando protagonismo àqueles que têm nos ajudado a construí-la para o próximo dia 12 de julho. Nesse sentido, a gente sabe que é nesse cabo de força e nesta ideia de somatório de forças que a gente vai fazer, se Deus quiser, a melhor das audiências públicas com efetiva participação para que a gente possa incidir na agenda, no orçamento e nas ações estratégicas do governo federal e que isso ressoe para Minas Gerais, para que o Plano Plurianual de Ações Governamentais, o PPAG, tenha, no mínimo, esta boa influência que nos abre agora o governo Lula. Afinal, o governo Lula voltou e a participação voltou junto com Lula, porque o povo mais pobre não abre mão do Estado, porque, para ter Minha Casa Minha Vida, mais médico, para ter o farmácia popular, para ter comida, para ter o combustível mais barato, para ter estrada para rodar, nós dependemos diretamente de governos que tenham a sensibilidade para as causas do povo. Esta é a minha palavra inicial que se faz também com muita responsabilidade que nós reafirmamos juntos, eu e Padre João, nos juntos para servir, para que a gente também possa aqui contribuir para as ações do próximo quadriênio com as ações efetivas e participadas. Obrigado, deputado doutor Jean, a quem eu desejo pronta a recuperação da saúde, porque a sua ação aqui nesta casa, junto com o deputado também Ricardo Campos e com os membros dessa comissão, doutor Marquinhos, o Marquinhos Lemos, tem feito com que a gente faça dessa comissão um lugar da participação efetiva. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, deputado Leleco. Quero aqui agradecer e registrar a presença de Maria da Ajuda, representante da Fundação do Governo Federal. Muito obrigado por estar aqui conosco. Agradecer também a presença de André Xavier, liderança comunitária aqui do bairro Barreiro. Passo a palavra para as suas considerações iniciais ao deputado Ricardo Campos. Só um minuto, Ricardo Campos. eu fiquei empolgado aqui em denunciar o governo Zema. Queria registrar a presença da minha mãe, Elaine Pimentel, e também do tio, o Verto, que são de Ouro Preto e vieram também participar conosco, assim como a alegria de ter todos e todas aqui conosco. Desculpa. mais para a irmã, viu? Obrigado, obrigado, presidente, deputado doutor Jean, obrigado, nobre colega, Leleco Pimentel. Quero saudar aqui o deputado federal Padre João, dizer da importância que é o trabalho que ele tem desenvolvido na Câmara em função da participação popular, da participação do nosso povo, em especial junto lá com o nosso líder e o deputado federal Paulo Guedes, que hoje, na presidência da Comissão de Finanças e Tributação, pediu, Leleco, para que nós trouxéssemos esse debate para essa casa, poder apoiar os movimentos sociais, as regiões mais pobres do Estado, na inclusão do PPA, do governo do presidente Lula, das políticas afirmativas que façam que o país seja mais igual. A volta do programa Luz para Todos, do programa de cisternas, do programa Água para Todos, das barraginhas, dos programas que promovem a vida do homem do campo, o Pronaf, o PAA, o Leite pela Vida e tantas ações de infraestrutura como nós temos visto para poder melhorar o nosso Estado, o nosso país. Quero saudar aqui também o nobre companheiro e hoje representante do Ministério, lá do gabinete da presidência, o ex-deputado Dilma Machado, sabendo, Dilma, do seu compromisso de apoiar para que essa comissão de participação popular aqui da Assembleia, que realmente representa o povo de Minas Gerais, possa fazer no governo federal com que as ações em Minas sejam efetivadas, diferente do que nós estamos vendo aqui no governo do Estado. onde o governo tenta silenciar a Assembleia com emendas parlamentares impositivas aos seus parlamentares e tirando o direito do povo em aprovar as proposições aqui no PPAG, da Comissão de Participação Popular, aqui na Assembleia de Minas, em detrimento de recursos carimbados de emendas para não deixar o povo ter direito à sua voz e ter direito a pleitear o orçamento. Para você ter ideia, deputado Padre João, o Estado quer impor aqui na Assembleia um orçamento vinculado de apenas R$ 25 milhões para as ações através da participação popular. Isso aí não representa nem 0,3% do orçamento do Estado. Ou seja, enquanto o governo do presidente Lula quer proporcionar ao povo brasileiro a oportunidade de sugerir as ações, se prefere na cultura, na ação social, no desenvolvimento econômico, no meio ambiente, no desenvolvimento rural ou também na questão dos serviços públicos, o governo Lula oportuniza o povo a participar do orçamento e a construir uma agenda progressista para 2024, o governo do Estado faz o contrário. Ele veta a participação popular, ele coloca o PPAG meramente para discussão alusiva daquilo que já é interesse do governo executar. sem direito ao povo poder pletear recursos para garantir a efetivação dos aprovados em concursos, recursos para garantir os programas que são tão fundamentais para melhorar a vida do povo. Então, deputado Leleco, deputado doutor Jean, é muito oportuno nessa atividade aqui hoje com a presença da Câmara Federal, com a presença do governo do presidente Lula para apontar os caminhos que nós queremos para o Brasil, que é do desenvolvimento, que é da igualdade e da justiça social. E os nossos mandatos aqui nessa comissão têm proposto isso para Minas Gerais, mas, infelizmente, não é a vontade do governador, não é a vontade do governo de Minas ver o pobre ter um acesso à melhoria de vida. Por isso que eu espero aqui que nós possamos pautar o PPA do governo do presidente Lula e levar as ações para que, pelo menos, sim, lá com o presidente Lula possam ser efetivadas. Então, eu desejo que tenhamos um bom trabalho e, mais ainda, que possamos fazer um bom encontro do PPA no próximo dia 12 aqui em Minas Gerais. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Retorno a palavra ao deputado doutor Jean para que conduza os trabalhos dessa comissão. Muito obrigado, deputado Ricardo. Passo a fala agora ao companheiro Renato Simões, secretário nacional de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Renato, seja muito bem-vindo, participando aí conosco. Como é bom a gente dizer que nós temos um secretário nacional de participação social. Parabéns pelo trabalho que está desenvolvendo aí, ajudando o nosso governo, o presidente Lula, ajudando o país. Muito obrigado, Renato. A fala está com você. Obrigado. meu caro Chão. Um abraço fraterno aí a todos os companheiros, companheiras que nos acompanham. Cumprimento a todos aí, deputados presentes na figura do Lelé Pimentel. Uma conquista, com certeza, para enriquecer essa Assembleia Legislativa de Minas Gerais de participação social. Cumprimento aqui também o deputado Padre Grão, Gilmar, Marquinhos, todos os que estão conosco nesse debate. para nós é muito importante essa retomada da participação social no governo do presidente Lula. Foi um dos primeiros atos simbólicos do presidente, respondendo aos primeiros atos simbólicos do presidente anterior, que caçou conselhos, proibiu conferências, mutilou colegiados, buscou, através de decreto barrado pelo Poder Judiciário, aniquilar a participação social no plano federal. E o presidente Lula, ao longo de toda a sua campanha, no seu programa de governo e agora no PPA, reafirma a sua disposição de que a participação social seja um método fundamental de governo, esteja presente em todas as ações do governo federal. O PPA faz parte desse esforço de união e reconstrução do Brasil. Vocês acompanharam, o Padre João foi protagonista desse debate na Câmara dos Deputados recentemente, o Congresso Nacional reafirmou a estrutura de ministérios do governo do presidente Lula e, portanto, nós temos hoje aqueles 37 ministérios criados pela medida provisória, institucionalizados por uma decisão do Congresso Nacional. Mas não basta ter ministérios, é preciso criar vasos comunicantes entre os ministérios e os vários territórios do país onde a população demanda política pública. Então, é evidente que o PPA nos faz concluir essa tarefa da reforma institucional do governo federal para atender a população e saudar os compromissos que o nosso programa de governo estabeleceu. Isso porque o PPA redefine os programas do governo federal, cria as ações orçamentárias correspondentes a esses programas e ilumina com as suas metas o orçamento dos quatro anos seguintes. Então, é para discutir o país que a gente quer nos próximos quatro anos que o presidente Lula chamou a participação popular no processo de confecção do PPA em três níveis. O primeiro deles, que já é tradicional, foi assim nos governos Lula e Dilma, a realização de fóruns interconselhos. Nós já realizamos o primeiro fórum, vamos fazer o segundo agora na semana que vem, segunda e terça, 10 e 11, o fórum com todos os conselhos nacionais à representação da sociedade civil. e vamos ter o terceiro da devolutiva do PPA, quando todo esse processo de participação estará condensado no projeto de lei que será encaminhado até 31 de agosto ao Congresso Nacional para a deliberação. Então, essa primeira camada ela vem acrescida de duas buscas. A primeira é de chegar aos territórios. O PPA, o governo federal hoje não tem mais uma organização territorial. Ele chega aos territórios através dos arranjos federativos. E, para nós, é muito importante que o povo das várias regiões, ainda mais num estado com a quantidade de municípios e a imensa população como Minas Gerais, tem multifacetados os seus interesses. Então, é importante que os vários territórios, especialmente aqueles territórios de identidade, possam opinar sobre o PPA. O sentido das plenárias estaduais e do Distrito Federal, mencionadas pelo deputado Leleto na sua fala inicial, é justamente nos aproximar dos territórios. Enquanto o governo federal não redefine a sua política territorial, nós estamos utilizando essas plenárias estaduais para mobilizar a sociedade através de atividades autogestionadas. é muito importante, Leleto, Padre João, quer fazer uma plenária autogestionada em Ouro Preto ou deputado Jean Freire lá no Vale do Jequitinhonha, em outras regiões do Estado de Minas, querem organizar atividades para debater o PPA. Para isso, nós temos uma cartilha que dá as orientações básicas para a realização desses encontros e também nós disponibilizamos equipes se houver interesse e disponibilidade de meio digital para reuniões híbridas para animar essas reuniões. Nós estamos sugerindo isso aos conselhos, aos movimentos sociais, aos mandatos parlamentares, às estruturas de governo da União presentes nos territórios, como, por exemplo, as superintendências estaduais dos vários ministérios aí no Estado de Minas Gerais. Todo mundo está liberado, convidado, mais do que isso, convocado, se quiser participar dessa forma, realizar as suas plenárias. No dia 12, é uma amostra disso. Dia 12 é um encontro em que nós estimamos a participação de mil a mil e duzentas pessoas, representantes dos movimentos sociais, que se encontrarão alguns dias antes para uma plenária em que debaterão propostas para o PPA do Governo Federal e apresentarão de uma forma didática em dez falas para a plenária estadual do PPA de Minas Gerais. Nós teremos a presença do ministro Márcio Macedo, que é o secretário-geral da Presidência da República, que coordena a participação social do governo, mais a ministra Simone Tebet, que coordena como ministra do Planejamento, o PPA e o Orçamento Federal, e também outros ministros que estão confirmando para que a gente possa, então, ouvir essa participação dos movimentos sociais nessa plenária. Mas o destino dessas propostas é a integração promovida por uma plataforma digital que é o Brasil Participativo, gov.br barra Brasil Participativo. É já a maior experiência de participação por meios digitais do governo federal, é onde a população pode, cadastrando o seu CPF no gov.br barra Brasil Participativo, priorizar ações do governo federal, são 28 programas do governo federal postos em consulta através dessa plataforma digital, as pessoas podem priorizar três que respondem melhor às suas necessidades, aos seus interesses, às características de cada região. Mas, além disso, cada pessoa pode apresentar três propostas da sua autoria ao governo federal e votar em três propostas de outras pessoas que já incluíram na plataforma as suas sugestões. Para todos os ministérios, vocês terem uma ideia, deputados? Nós fechamos hoje, agora na hora do almoço, 1.683.040 acessos à plataforma. Você que está nos assistindo sem logar, você pode participar olhando, esses são os acessos, 1.683.040 acessos e você entra no gov.br barra PPA Brasil Participativo, perdão, e ali você encontra esse conteúdo disponível, mas, para você votar, você precisa se logar. Então, são 562.637 pessoas que logaram a plataforma até agora e apresentaram 4.631 propostas. Nessas propostas, nós temos, desde aquelas que têm a apresentação do seu próprio autor, até propostas que já estão com 15, 20, 30 mil votos na plataforma digital. É uma forma do governo federal ouvir a população diretamente, não só através de seus representantes da sociedade civil organizada. Concluo dizendo, pessoal, que o governo federal quer integrar essas várias formas de participação. Ainda hoje, pela manhã, participei de uma mesa com muita alegria na primeira conferência nacional realizada nesse governo, que é a Conferência Nacional de Saúde, mais de 5.500 pessoas cadastradas, não é? Como delegadas ou observadoras dessa conferência nacional, que é a 17ª. E, nesse sentido, os conselhos, as conferências, as instâncias de participação tradicionais que nós já temos, ficam incorporando inovações metodológicas, como é saída aos territórios, esse enraizamento da participação social. Digo com muita alegria que o ato assinado pela ministra Nísia ontem, na abertura da Conferência Nacional de Saúde, estabelecendo uma meta junto com o Conselho Nacional de universalizar em todas as unidades básicas de saúde do país, um conselho local de saúde. Isso é implantar na base, isso é chamar a participação social para próximo da onde as pessoas vivem, trabalham e lutam, e, dessa forma, nós também queremos fazer no combate à fome, queremos fazer no Minha Casa Minha Vida, queremos fazer nas políticas de alfabetização, enfim, nas grandes políticas que o PPA está definindo. Então, pessoal, para nós é uma alegria ver o engajamento da Assembleia Legislativa, da sua comissão de participação popular nesse trabalho, e é muito importante para nós, multipliquem, passam as plenárias dos seus mandatos, chamem os seus conselhos para participar, definam propostas, e o governo federal responderá formalmente às 20 propostas mais votadas de cada ministério. Então, a incorporação disso, e a entrega das cinco propostas mais votadas no geral, diretamente ao presidente Lula no terceiro Fórum Interconselhos, são uma marca simbólica, importante, mas efetiva, de que a participação social é para gerar frutos, não só como escuta, mas como diálogo e como entrega. É isso que caracteriza para nós a participação social. É a escuta, faremos isso no dia 12 aí em Minas, mas também é o diálogo que se estabelece em torno dessas propostas e a entrega que o governo federal fará ao longo dos quatro anos das políticas que compõem o seu programa de governo. Muito obrigado, pessoal, estou à disposição de vocês aí para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigado, Renato, o presidente Lula, o governo ajudando todo o país, ouvindo do povo, as políticas públicas que o povo quer implementar nesse país. Muito obrigado, convido a fazer uso da fala agora Moisés Sávian, secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Muito boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite para a participação dessa plenária preparatória, dessa atividade preparatória à plenária do PPA. Cumprimentar o deputado Jean, o deputado Leleco e em seus nomes cumprimentar todos os deputados e deputadas estaduais do Parlamento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Também cumprimentar o nosso amigo, deputado federal Padre João, que é um grande guerreiro e defensor do governo e quem ajuda demais aqui em Brasília o governo Lula e seu nome para cumprimentar todos que estão presentes nessa atividade. Cumprimentar o meu colega de governo, Renato Simões, nosso secretário que tem pilotado Brasil afora a construção do plano plurianual. É muito importante a sua participação, a gente sabe de todo o seu envolvimento com essa agenda e todo o domínio dessa pauta que é bem importante que é a participação social. Também cumprimentar aqui que está acompanhando comigo Danilo Araújo que é mineiro, faz parte da equipe aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O nosso ministro Paulo Teixeira falou para a gente buscar as melhores pessoas aí que tinham dentro do INCRA que entendiam da questão fundiária. A gente foi pegar ele em Minas Gerais e trouxe aqui para trabalhar conosco. Ele que conhece bastante Minas, já foi superintendente do INCRA inclusive, então está ajudando aqui nessa reconstrução do governo federal e especialmente das políticas públicas para a agricultura familiar que é a nossa agenda e que é muito importante para a construção daqueles objetivos e dos grandes marcos que o presidente Lula tem uma obsessão como ele usa essa expressão que um deles é o combate à fome e à insegurança alimentar para nós. Eu vou pedir desculpa para vocês que eu estou aqui falando do celular, a gente estava numa outra agenda aqui, mas estamos em movimento, então fizemos questão de contribuir para o debate em Minas. Eu gostaria de chamar atenção e trazer alguns elementos que eu acho fundamental para essa discussão do plano plurianual e do orçamento. A gente teve todo um debate muito importante no Brasil sobre o futuro das políticas públicas, sobre a nossa concepção e nossa relação sobre Estado e sociedade e tudo isso que foi discutido no âmbito das eleições, no âmbito dos 100 dias do governo, da construção do governo, ele só vai conseguir ser executado de fato se nós tivermos um plano plurianual, tivermos um orçamento que dê conta para transformar as ideias, as ações, as vontades políticas do presidente Lula em ações concretas, em políticas públicas, em processos reais de transformação que são também especialmente viabilizados pela disponibilidade de recursos financeiros. Então, por isso, é fundamental esse envolvimento, essa participação da sociedade de Minas Gerais na construção do que vai orientar o nosso mandato, o nosso governo no âmbito das políticas públicas federais. Nós estamos nesse processo de reconstrução do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele foi extinto logo após o golpe, a gente já tem seis anos sem Ministério, o Ministério ficou restrito a algumas ações e algumas agendas no âmbito do Ministério da Agricultura, mas agora ele ressurge e ressurge com muita força, ressurge com muita força porque além do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é um órgão vinculado, historicamente teve vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente também retoma com a Agência Nacional de Assistência à Técnica e Extensão Rural, a ANATER, que foi criada durante o governo da presidenta Dilma e também agora o Ministério é o órgão responsável pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. E para nós faz muito sentido isso, a CONAB está vinculada ao Ministério que é o Ministério da Agricultura Familiar, que é o Ministério que acompanha a maior parte dos agricultores familiares, acompanha todos os agricultores familiares, mas a maior parte dos agricultores brasileiros que detém uma porção de terra muito pequena comparado aos grandes produtores, mas que é responsável pela produção dos principais alimentos que vão à mesa dos brasileiros. Então, se a gente quer acabar com a fome, se a gente quer acabar com a insegurança necessariamente a gente precisa deter as condições, as políticas públicas e fortalecer a agricultura familiar, fortalecer o abastecimento, fortalecer a CONAB, fortalecer o SEASA de Minas, que tem aí toda uma contribuição importante para isso. Então, o nosso ministro Paulo Teixeira tem pilotado esse processo de reconstrução do MDA e no plano plurianual a gente está apresentando três grandes programas que vão ser programas liderados pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário. O primeiro deles é o programa de agricultura familiar e agroecologia. Então, toda a política de crédito que foi lançada aí no plano safra na semana passada, a agenda de assistência até extensão rural e agora com uma forte, um forte recorte para agroecologia, para a produção de base ecológica, para a produção de alimentos saudáveis. Esse é um primeiro programa onde entram as políticas públicas de crédito, assistência técnica, políticas voltadas ao fomento das atividades produtivas sustentáveis. Um segundo programa é o programa de abastecimento e soberania alimentar. Esse é um programa importante que vai buscar conectar a produção de alimentos com as pessoas que mais precisam, buscar conectar a produção e ampliar a produção saudável de alimentos, produtos orgânicos, agroecológicos, para levar comida, mas levar especialmente saúde para o povo brasileiro. E aí tem uma notícia bem importante, uma informação que está circulando no governo, Padre João, acho que é bem importante, Leleco, deputados, que nós fizemos uma abertura do PA, do Programa de Aquisição de Alimentos, que buscava então projetos para 250 milhões de reais. Esse é o orçamento que foi viabilizado graças à PEC, ao projeto de lei que foi aprovado na transição do governo, nós conseguimos 500 milhões de reais para o PA e 250 foram lançados na primeira chamada. E nessa primeira chamada, a gente recebeu mais de 1 bilhão de projetos, então 4 vezes mais do recurso disponível, a gente já recebeu de projetos demonstrando que a agricultura familiar brasileira está organizada e está querendo entregar alimentos, está preparando e está preparada para fornecer alimentos nas compras institucionais. Então o Programa de Aquisição de Alimentos que é uma política exitosa, uma política que tem laço, uma política que já contribuiu para acabar com a fome no Brasil, ela vem novamente com muita força, se a gente precisa defender essa e outras políticas importantes para a agricultura familiar no contexto do plano plurianual. E por último, o Programa de Governança Fundiária, Reforma Agrária e Regularização dos Territórios Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais. Então esse é o terceiro programa que busca viabilizar os recursos para fazer regularização fundiária, para fazer reconhecimento dos territórios, para fazer reforma agrária, obter terra, fazer novos assentamentos e para garantir que o Brasil possa ter um sistema nacional de governança fundiária que entenda que nós somos um dos maiores países do planeta, temos um território vasto e esse território é um patrimônio agrícola, um patrimônio econômico, um patrimônio ecológico e um patrimônio culto. E para isso ele precisa ter uma política pública robusta que garanta o bom uso e o uso sustentável desse recurso que é a terra, que é o recurso fundamental para a nossa vida na sociedade. Três programas, o Ministério de Desenvolvimento Agrário proposta para o plano plurianual. Um, o acesso à terra, o acesso à permanência à terra, um segundo, viabilizando uma produção sustentável em base ecológica da agricultura familiar e um terceiro que é a conexão entre a produção e o consumo a partir de uma política de abastecimento e soberania alimentar que pensa a alimentação enquanto um direito humano e esse acesso precisa ser garantido com tecnologias e técnicas do país que garante a sua condição de produção e dependência tecnológica. Então, a gente fica muito feliz desse movimento, parabeniza os deputados, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas por esse importante e rico debate. Eu acho que um grande aprendizado que nós tivemos na vivência de quem estava na linha de frente dos últimos seis anos especialmente, dos últimos anos no Brasil, a gente aprendeu e percebeu que não dá para fazer política pública, não dá para fazer política descolada do povo, uma política em gabinete, uma política que não escuta e que não dialogue, que não apresente a sua proposta, os seus resultados, o seu monitoramento. Nós temos que contar com a sociedade, nós temos que envolver as organizações sociais, as cooperativas, porque isso tudo é o que dá suporte para a gente promover as grandes transformações que o Brasil precisa. Então, a gente fica muito feliz com esse rico debate, agradece mais uma vez a participação e coloca à disposição aqui o Ministério do Desenvolvimento Agrário, toda a nossa equipe para contribuir no desenvolvimento de Minas Gerais. Obrigado, um forte abraço a todos. Muito obrigado a você, Moisés, forte abraço, muito obrigado por suas contribuições. Passo a fala agora para o companheiro, amigo Gilmar Machado para a sua exposição. Gilmar, que foi registrar aqui, Gilmar, que foi deputado nessa casa, foi deputado federal, representando todos os mineiros e mineiras lá na Câmara dos Deputados, prefeito de Uberlândia, e hoje a gente tem a grata satisfação, Gilmar, de tê-lo lá ajudando o presidente Lula, ajudando o ministro Padilha, nessa tarefa que não é fácil, depois de anos de desconstrução, é uma tarefa que inicialmente refazer o que foi desfeito, o que foi destruído. Então, com grata satisfação nós recebemos você aqui hoje, companheiro, amigo, para também colocar sua participação, sua contribuição aqui nessa importante audiência. Muito obrigado, deputado Jean Freire, deputado Leleco, deputado Ricardo, deputado Padre João, é uma alegria muito grande poder voltar aqui à Assembleia Legislativa de Minas, onde tive o privilégio por oito anos de ser deputado estadual, então, para mim, é uma alegria muito grande e rever algumas pessoas que ainda estão aqui nessa caminhada e ao mesmo tempo de poder estar aqui representando a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ministro Padilha, e do secretário Nacional Valmir Presideli. Nós, o PPA, o Plano Plurianual, ele faz parte do conjunto das leis orçamentárias do país e das três grandes leis que o artigo 165 da Constituição estabelece, que é o Plano Plurianual, que pensa projetos de médio prazo e que se somam, então, à lei orçamentária, que é a lei anual, e, posteriormente, nós temos, então, a lei que cria as diretrizes que já está em andamento, que, no caso, tanto nas assembleias quanto também aqui no governo foram entregues no primeiro semestre, que orientam, então, como é que vai ser a lei orçamentária que é entregue no mês de agosto, no dia 31 de agosto, e, ao mesmo tempo, ela vem junto, no primeiro ano dos governos e, logicamente, Minas também já está fazendo o seu plano do Estado, e é por isso que é fundamental que a gente possa caminhar para discutir, então, os planos e o presidente Lula colocou o tema que país você quer para os próximos quatro anos. A gente, quando olha assim, fica imaginando, mas o que equivale, como é que a gente pode, organizar e como é que a gente pode, de fato, participar, é fundamental que as pessoas possam ser ouvidas. Às vezes, leva tempo numa proposta inicial que você faz agora, ela pode levar um tempo, mas ela vai chegar. Eu, nesse final de semana, ontem, mais precisamente, a seleção brasileira feminina jogou em Brasília, e no dia anterior, no sábado, o presidente Lula esteve lá com as atletas da seleção feminina. Não sei se vocês perceberam uma diferença. Em 2007, quando o presidente Lula mandou, e ela fazia parte do PPA de 2005, no segundo mandado do presidente Lula, ele mandou para o Congresso Nacional uma coisa chamada Estatuto do Torcedor, em que eu tive a oportunidade e o privilégio de ser o relator. E ele estabeleceu lá uma regra de que nós teríamos, ele fez parte do PPA de 2005, em 2007, então, a lei chegou, de que nós teríamos que ter, o que organizou, o Estatuto do Torcedor organizou, moralizou, por exemplo, deu briga no campo do Sando, deu briga no campo do Vasco, não pode ter jogo, não tem torcida. É punição para poder organizar. E também definiu que todos os times deveriam ter times femininos. E, a partir daí, vocês podem ver agora os clubes para poder participar da... E ele estabelece um prazo para as pessoas se adaptarem. E, ao se adaptarem, agora, para um time disputar um campeonato, ele também é obrigado a ter um time feminino, com salário, com remuneração, com todo o aumento. E, pela primeira vez, a seleção brasileira viajou para a Copa do Mundo com o avião fretado só para elas jogarem. Vejam como é que houve uma mudança, porque o PPA de 2005 já falava que nós deveríamos ter, e é exatamente isso que nós vamos avançar, avançar também, que é exatamente de ter um orçamento que pense a diversidade, a pluralidade do país e a questão de gênero. Apesar, desculpe aqui, eu não sei se posso falar nessa questão de gênero aqui, porque tem muita gente que, hoje, ultimamente, não quer discutir essa questão, mas ela faz parte. As políticas têm que ser para homens e para mulheres. Então, essa é a visão que está sendo construída. Por que o campeonato tinha dinheiro só para o esporte masculino e não para o feminino? Por que os estádios eram pensados não também para ambos? Então, esta é a visão. E é exatamente isso que me encanta de estar participando de um governo que tem esta visão, que é ampliar, que é possibilitar uma nova forma de pensar o país e que incluir todas as pessoas no orçamento. E só vai ter valor se ela fizer parte do orçamento. Se não tiver no orçamento, é porque não é prioridade. Então, esse é aquilo que o presidente Lula tem colocado para todos nós que fazemos parte da sua equipe e é o orçamento participativo. É uma construção coordenada pela Secretaria-Geral, o ministro Márcio Macedo, que o Renato Simões é o secretário que coordena esse processo, a ministra Simone Tebit, que tem, a Leny, que é a secretária que está preparando e todas essas peças, essa estrutura de PPA, é pensada pelo Ministério de Planejamento, que voltou, que não está mais naquele pacotão do Guedes, não o Paulo Guedes, que é o presidente da nossa Comissão de Finanças da Câmara, que tem exatamente outra visão do Paulo que estava lá, que é o planejamento, nós voltamos a pensar o Brasil de forma estratégica, pensar a estrutura do país, como é que nós vamos dividir o bolo que chega? E é daquela forma, parece meio complicado, mas é muito simples. Aquele é o organograma. Quando você abrir lá no Brasil participativo, que o Renato citou e está na... Volta a página anterior, eu estou me apanhando aqui, deixa eu ver. Ali. você vai ver, e depois esse material também pode ficar à disposição, que é gov.br barra Brasil participativo. Quando você abrir lá, você já vai poder ver aquele organograma para você poder preencher. Porque eu, como professor, antes de ter sido parlamentar e estar lá no governo, eu sou professor. E nós temos que aproveitar todas as oportunidades para ensinar e fazer o orçamento participativo é trazer o povo para o povo entender como é que é feito aquilo, que não é tão complicado de você perceber. É só você orientar e conversar com as pessoas. Como é que você monta um orçamento? Como é que você monta um planejamento de médio prazo? Você começa o quê? É igual você faz na sua casa. O que você quer a médio prazo? E aí, a médio prazo, se você quer aquilo, para você chegar ali, o que você tem que fazer no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Se você vai fazer a casa, você não tem que fazer a base primeiro para depois subir a parede? Você não vai subir a parede sem fazer a base. E é exatamente esse processo que nós estamos tentando trabalhar no país inteiro. É por isso que os ministérios todos estão sendo orientados a conversar e dialogar no país todo, com todas as pessoas, porque no orçamento tudo é importante. No Estado como o nosso, de Minas Gerais, um Estado tão grande com tantos municípios, tem muitas prioridades. Mas todas as questões têm que ter o quê? Uma organização. Como é que nós vamos fazer? Está aqui o Padre João que ajudou a votar a PEC da transição. E na PEC da transição, o Congresso fez um acordo com o governo federal, que metade daquilo que eram as emendas, que ficou chamada de emendas orçamento secreto, metade ia ficar para os deputados, agora de uma forma clara, e a outra metade ia ficar com o governo federal. Sabe o que o governo federal fez com o dinheiro, o Jean Leleco, o Padre João, que está acompanhando lá esse processo, para a gente começar a organizar o PPA? Como é que a gente pegou o dinheiro, o que é que tinha que fazer? Atender todos os 5.500 municípios. O que é que você faz? Primeiro, nós temos que conhecer as pessoas. E aonde é que faz isso? Liberou a contratação de 12 mil assistentes sociais para pôr nos CRAS e nos CREAS, para poder voltar a ter o quê? Voltar a organizar o Bolsa Família que tinha se desmontado. Para a gente saber exatamente, como é que eu vou saber quantas escolas eu vou fazer, se eu não sei quantas crianças estão matriculadas, se todas estão mesmo, qual é o número de crianças que nasceram e tal. Então, vejam, o governo já começou a preparar a base. Depois, a merenda, se o menino está matriculado, o que é que precisava, não é, Padre João? O menino precisa comer. A merenda escolar tinha seis anos que não tinha correção. O governo já foi e corrigiu a merenda escolar. Quando ele aumenta o dinheiro da merenda escolar, o que é que ele faz? Se aumentou a merenda escolar, aumenta o quê? O dinheiro para comprar a merenda. Vai comprar de onde? Vocês ouviram, acabaram de falar ali, é da agricultura familiar, porque o agronegócio foi comodico para exportação, mas quem faz a comida no dia a dia é quem está aqui. Vejam, então, nós já estamos, esse governo já está trabalhando o quê? Para organizar esse processo. Se o menino está matriculado, tem que comer, ele também tem que chegar na escola. O que ele tem que fazer? Aumenta o transporte escolar. Então, vejam, com o dinheiro que antes ia só para algumas emendas, o governo já está fazendo o quê? Organizando a base, porque é dessa forma, gente. O PPA nada mais é do que você estruturar, mas com prazo o quê? Um pouco maior. Se você está cuidando das crianças menores, mas as crianças crescem, ela precisa chegar no ensino médio, depois ela precisa chegar na universidade. em Minas, do tamanho que está, nós vamos de quê? Mais instituto federal, mais universidade. Como é que faz isso? O plano tem que pensar. Se não entrar no PPA agora, por exemplo, uma possibilidade de expansão de um instituto federal, ele só vai começar a ser pensado, se não entrar nesse orçamento, só vai entrar daqui a cinco anos. Então, o Jean já mandou a turma lá em Aimaurese, fez um seminário com mais de dez cidades até escrito. Doutor Márcio coordenando lá, Ione foi lá, e já escreveram, o que o Renato falou ali naquele tanto de inscrição, já tem inscrição lá do Aimaurese, que vocês aqui já começaram a fazer. Porque se entrar no PPA, tem jeito de entrar do ano que vem para o orçamento e começar a fazer. Se não, só daqui a cinco anos para pensar em fazer isso. Expansão de universidade é a mesma coisa. Então, vejam, a importância desse programa. Muita gente, às vezes, não dá importância, mas ele é fundamental. E quando a população toda discute, apresenta, depois vai voltar para a Câmara e os deputados vão votar. Lá vai ser coordenado pelo deputado Elvino Bongás, que vai ser o relator. É o deputado do PT do Rio Grande do Sul. E todos os parlamentares vão poder também fazer emenda. E eles, deputados, podem reforçar as emendas que estão sendo construídas ou trazer novas que não foram apresentadas nesse processo. Mas é fundamental, e aí eu já vou concluir, porque tem mais gente para falar, eu não quero ficar monopolizando, mas uma coisa para mim fundamental. três palavras que são o centro do debate que o governo está apresentando hoje para a população no país. Primeiro, democracia. Hoje, uma questão essencial para nós é exatamente promover a participação e a garantia das questões democráticas e de participação. A democracia nesse país correu risco, mas a mobilização, agora nós não podemos permitir que essas coisas voltem, nós precisamos assegurar instrumentos que garantam a maior participação e envolvimento das pessoas para que a gente tenha esse processo assegurado. Segunda palavrinha, equidade. O que é isso? É garantir a inclusão de todas as pessoas, que todos e todas possam ter oportunidade. Homens, mulheres, brancos, negros, índios, é um processo de incluir todas as pessoas. Eu sei que isso incomoda algumas pessoas, mas é essencial que a gente assegure que as pessoas todas possam fazer parte do processo de inclusão desse país. Esse país é rico demais, ele é extraordinário, tem coisas demais que nós ainda nem conseguimos explorar. Estava lá debaixo da terra muita coisa, como está lá no Vale de Agitonha, o lítio. Está lá. Agora que ele vai ser explorado, e espero que seja bem explorado, garantindo também o quê? Preservação ambiental, o recurso para todo mundo e não só para algumas pessoas. Então, esse é um processo. E, finalmente, a prosperidade, que é exatamente todas as pessoas poderem assegurar e ter condições de ter, de todo mundo poder ter a sua participação assegurada. Último, não estou conseguindo, pode ir no último. Aí. Que é, e aí eu encerro dizendo que esses eixos todos, quando você abrir lá, você, no orçamento participativo, o governo já coloca as suas prioridades. Está lá, Padre João, para todo mundo poder ver qual é a visão desse governo. Aí você pode também não concordar, está lá embaixo escrito exatamente que esse texto vai ser aprovado finalmente naquelas plenárias intersetoriais, depois de ouvir todos os estados. o presidente Lula abriu lá na Bahia, há um mês atrás, há de um mês atrás, e vai encerrar em São Paulo dia 14, sendo que Minas Gerais é dia 12. Ouvindo todos os estados e o Distrito Federal, aí, então, vai ser consolidado a visão estratégica daquilo que nós queremos, para que aí, sim, se possa, então, colocar o dinheiro naquilo. vai pôr mais dinheiro em expansão, vai pôr mais dinheiro aqui, mais ali. Uma das coisas, por exemplo, lá no Triângulo, que está sendo apresentado, porque hoje é o aniversário de cinco anos do SAMU, e de lá. Mas só que os veículos têm mais de dez anos em vários lugares do Estado, e está precisando trocar todos os veículos. Como é que pode? Se não tiver no PPA, não tem como fazer. Renovar todas as frotas. E é um negócio engraçado. O Berlândia é a única cidade com mais de 300 mil habitantes no Brasil que não tem SAMU. O SAMU do Triângulo funciona lá, mas lá o Berlândia não tem, porque o prefeito tem outra visão. Então, é um negócio que a gente não consegue explicar, mas lá aconteceu. Mas em todos os lugares tem. Então, é preciso o quê? É no PPA que isso tudo começa. E depois nós vamos colocando o dinheiro dia após dia na peça orçamentária para que a gente possa concluir e ter exatamente um país em que realmente as pessoas possam estar no orçamento. Então, eu quero agradecer, por isso que eu fiz questão, doutor Jean, Leleco, de vir pessoalmente aqui, dizer que depois, quando o orçamento chegar, com relação com o Congresso, com o Senado, com a Câmara e com o Senado, o ministro Padilha vai ter uma participação e nós vamos estar lá acompanhando a CMO para que, de fato, esses recursos, essas ideias possam estar na peça orçamentária e depois tenha dinheiro para que, de fato, as coisas, de fato, aconteçam onde as pessoas estão. E onde as pessoas estão? nos municípios. É ali que o povo vive, é ali que as pessoas têm as suas dificuldades, passam as suas dificuldades ou as suas alegrias. Então, esse recurso vai chegar lá. Essa é a orientação que o presidente Lula tem colocado e é esse o esforço que nós todos estamos fazendo. Agora, é fundamental a participação. Eu sei que tem gente que o Leleco acabou de falar aqui, espero que Minas deixe disso, porque Minas sempre foi a terra da liberdade, do debate, da participação e eu tenho certeza que a Assembleia vai continuar cumprindo esse papel e parabéns à comissão aqui que faz esse trabalho belíssimo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Adilão Machado, como ele mesmo falou, fez questão absoluta de estar aqui conosco. A vocês aqui presentes nessa audiência, ao pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, pela TV Assembleia, veja bem a importância dessa audiência pública. É o governo federal convidando o povo para participar do orçamento, para apontar onde quer que se faça investimento, na saúde, na educação, na segurança pública, nas estradas, em hospitais, institutos federais, universidades. Olha a importância. É o governo chamando, venha, venha participar, dê a sua opinião onde quer que o governo invista os recursos públicos. Por isso, eu convido a vocês aqui presentes, já tem pessoas que fizeram inscrições para fazer perguntas, a vocês também que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela TV Assembleia, pelo chat da Assembleia, mande a sua pergunta. Qualquer dúvida que você tiver, já inicie agora a sua participação, nesse processo de participação. Passo agora a palavra ao companheiro, amigo, que faz um papel brilhante, foi também deputado estadual nessa casa, e está nos representando lá na Câmara dos Deputados como deputado federal. Companheiro Padre João. Obrigado, doutor Jean Freire, grande companheiro, que vai trazendo também o olhar para também todo o jiquitionha, e o governo enxergar saudar aqui o companheiro, deputado Leleco, nós estamos aí nessa luta de Juntos para Servir Mais e Melhor, sempre deputado estadual, Gilmar Machado, deputado federal, embora evangélico, não é provocação não, mas é o papa do orçamento, sempre dominou o orçamento lá, enquanto deputado federal, e agora continua, ou pôde, está prestando esse relevante serviço também para a nação, mesmo não sendo deputado. O Ricardo, que estava aqui há pouco, saudaram o companheiro, o Renato Simões, da Secretaria-Geral da Presidência, e também o Moisés e o Danilo, que estão no Ministério de Desenvolvimento Agrário, participando de forma remota. A palavra mais nesse sentido de ainda fazer esse apelo à sociedade mineira para participar. A gente sabe que a participação, como já foi dito aqui, ela foi negada até o que era, de fato, já institucional. Quando o último presidente da República, às vezes eu falo coisa, a primeira assinatura, o inelegível, a primeira assinatura que ele fez foi para tomar posse. A segunda foi extinguindo o Conceia, por exemplo. Vou trazer aqui o Conceia, porque era uma das formas, a maior participação, com todo o respeito às conferências da saúde, que estão em curso, mas era as conferências e o Conceio que mais retratava com fidelidade a realidade do nosso povo e com o povo mais empoderado, porque sempre foi na lógica de dois terços da sociedade civil. Então, foi extinto o Conceia no mesmo dia que ele tomou posse, 1º de janeiro de 2019, 1º de janeiro de 2019, extinguiu o Conceia. Estão impedindo a participação popular. E não tivemos conferências durante esse tempo todo. Não tivemos conferências. Que é uma maneira de participação, mas ainda mais restrita. Então, o presidente Lula, ele amplia, ele amplia muito com essa participação híbrida, porque você pode estar participando já, se inscrevendo aqui no gov.br, Brasil Participativo, então é uma maneira de você participar mesmo da sua casa, contribuir com o seu olhar, com o seu sentimento, com o seu coração e mente, mas enxergar a realidade e dizer, opa, isso aqui pode vir para o plano, para esse planejamento dos próximos quatro anos. Então, o apelo que eu faço aqui nessa audiência pública, agradecer aqui os colegas deputados de nos dar essa oportunidade, é porque é verdade que os números que o Renato traz, eles são otimistas, são, mas podem ser melhorados. Já foram, visitou a página, mais de um milhão, mais de meio milhão já se habilitou e com quatro mil propostas, mas para um país de mais, nós somos hoje de 215 milhões, 200 e 3. Ah, porque parece que foi revisto, não é? É, olha como resultado, obrigado, Gilmar. Então, a gente pode melhorar esses números, pessoal, de participação, nós estamos pensando em quatro anos, porque é bem verdade que o povo quer participar e tem vontade de participar, mas tem um percentual nosso ainda que deixa muito para a última hora. Eu vou resolver amanhã hoje, porque eu vou resolver as coisas de amanhã. Então, nós estamos pensando nos quatro anos, não resolve brigar por políticas, por um conjunto de programas, ou por que não tem essa ação nesse ministério e tal? Então, é agora que a gente tem que dar a nossa contribuição, levar essa nossa esperança, esse nosso sonho para o institucional. Por isso que aqui a plenária está marcada para o dia 12, acho que é dia 12 de julho. Então, é importante, a gente já está preparando, como já foi dito aqui, tem a participar de reuniões autogestionadas, que você mesmo pode, além de você endossar algumas ações que já estão previstas, ou três, você pode criar novas ações. Opa, aqui não fala de agricultor urbano, hiperurbano, ou não fala de barraginhas, da maneira correta da gente recuperar água, recuperar nascente, ou está faltando aqui uma política, um programa específico para os LGBTQIAPN+, aqui as mulheres vítimas de violência. Então, muitas coisas já estão lá, então é importante reforçar o que está. Mas e o que ainda não está? Então, é mais esse apelo aqui de participação, acho que os mandatos ainda, até o dia 10, a gente tem como contribuir, como envolver, como que as bandeiras que a gente sempre defendem também, fazer essa releitura do que já está e mais debater e trazer, assim, essas novidades, pessoal. É muito importante, nós não podemos apostar de que vai ter uma revisão do PPA. Não, nós vamos fazer a coisa mais completa possível desde agora, mais completa, pensando no nosso Brasil, pensando na diversidade que tem, porque nós não temos uma realidade única de país, se a gente pensa a partir dos biomas, se a gente pensa a partir da cultura do nosso povo. Então, são realidades diversas, por isso que essa participação é fundamental, mesmo na questão de gênero, nós temos que pensar e aprofundar em políticas e programas, porque é um absurdo quando coloca veto a palavras, criminaliza até a palavra. O pessoal criminaliza pessoas, criminaliza bichos, criminaliza até a palavra. É uma coisa absurda a que ponto chegamos. E os discursos bem abertos, só que eles conseguiram colocar isso no orçamento, eles conseguiram colocar isso, porque eles extinguiram políticas, extinguiram muitas ações, extinguiram. E algumas que eles não conseguiram peitar para extinguir, eles aniquilaram o orçamento. Por isso que, porque às vezes a gente pensa no dinheiro, emenda, precisa disso, e dizem, opa, mas começa e agora, é no PPA, depois não vem reclamar recurso para isso ou para aquilo, mas não tem nem previsão para isso, então não tem jeito. Então, é agora que nós temos que pensar no todo, e é verdade, ao pensar o todo, a gente enxergar também as individualidades, a realidade específica de determinadas situações. Então, é mais reafirmar o nosso compromisso, parabenizar a Assembleia Legislativa aqui, que, através dessa comissão, possibilitará termos dois debates em Minas Gerais. essa aqui de hoje, em forma de audiência pública, e no próximo dia 12. Conte conosco, e fica esse despertar determinados setores, que nos chamar para um debate, para construir algumas prioridades de ações também, a gente pode estar fazendo isso até o dia 10. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, deputado Padre João. Renato, me comunicaram aqui que você está precisando, tem outra audiência, outra reunião já marcada. Sinta-se à vontade. E, companheiro, muito obrigado por sua participação aqui. Doutor Jean, só, se me permite, também eu vou já justificando, porque a gente, na segunda-feira, a gente pode participar remotamente das votações. e, de forma excepcional, nós somos convocados presencialmente de hoje até sexta-feira, no esforço também concentrado. Então, eu viajo daqui, eu sigo para Brasília, que temos também uma pauta extensa, que vai até tarde da noite de hoje, lá em Brasília. Tranquilo, Padre João. Renato, você quer fazer alguma consideração? Não, só agradecer muito, Jean, dizer que nós estamos à disposição aqui para as atividades autogestionadas, a nossa equipe está atendendo todos os convites de conselhos, movimentos, entidades, mandatos, para falar por meio digital nessas reuniões autogestionadas, ou através da cartilha, qualquer liderança pode tocar. E a gente volta a se falar aí até o dia 12, muita água vai correr por baixo dessa ponte, e as plenárias e as reuniões autogestionadas e votação na plataforma vai até o dia 14. Então, ainda virá no fim de semana seguinte, aliás, nos dias seguintes, à plenária de Minas, a possibilidade de votar. E, com certeza, o pessoal quer bastante participar, eu espero que a gente chegue realmente muito mais, como disse o Padre João aí, só com essa audiência pública divulgando aqui em Minas Gerais, vai crescer bastante a nossa votação, com certeza. Um abraço aí, companheiros e companheiras, boa reunião para vocês. Muito obrigado, Renato. Renato, se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas, pela sua fala e também a do Gilmar, eu compreendi. Gente, nós já fizemos algumas plenárias pelo Estado, algumas reuniões para discutir, mas quero reforçar o convite a todos e todas que estão nos ouvindo agora, de várias maneiras, pelo Estado de Minas Gerais, a reunir o seu bairro, reunir a sua comunidade, reunir a sua associação, sindicato, sala de aula, todos e todas reunirem visitar as páginas do governo federal e dar a sua opinião. Olha que coisa interessante, Renato. As pessoas que não sabiam o que é orçamento secreto passaram a saber o que é orçamento secreto nos últimos quatro anos que se passaram, de tanto que foi falado isso, orçamento secreto. E agora nós invertemos. Agora as pessoas vão saber o que é orçamento participativo. Olha que interessante. Enquanto um faz o orçamento, fez o orçamento secreto, o outro chama para participar, para dar a sua opinião. Eu quero agora convidar aqui para fazer a sua intervenção a companheira, amiga Vanessa Galdereto, militante e pesquisadora, mestranda em pesca do Movimento Estadual de Pescadores Atingidos. Vanessa, que foi superintendente da pesca. Um grande abraço, Vanessa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde a todos e todas presentes, os que estão nos assistindo. E eu faço essa fala especialmente aos pescadores e pescadoras de toda Minas Gerais, convocando a todos eles para participarem desse momento único, desse momento tão importante, após passarmos por um período de trevas, desse desgoverno Bolsonaro, e por passarmos também por um período e um momento muito complicado, por esse desgoverno, desse zemagogo, que não vai fazer questão nenhuma de divulgar um plano tão importante que é o orçamento participativo através do plano plurianual. Nesse sentido, quero cumprimentar aqui mandatos tão relevantes, participativos, coletivos, e que estão sempre junto à população, junto ao povo, e que tenho certeza que já estão divulgando esse momento para os quatro cantos de Minas Gerais, que é o mandato coletivo do deputado Jean Freire, mandato coletivo e participativo através do projeto Juntos para servir deputado estadual Leleco e deputado federal Padre João, que eu tenho certeza que são os mandatos que vão fazer esse serviço para a sociedade, de fazer chegar ao povo a garantia dessa participação. Então, quero parabenizá-los e fazer, de certa forma, aqui uma crítica, porque outros deputados e outros mandatos aqui da Casa não estão aqui nesse momento, que é a garantia para o povo de Minas participar da construção de uma política e de uma sociedade mais justa, como o companheiro Gilmar Machado disse, três palavras importantes, como a democracia, a equidade e a prosperidade, companheiro Gilmar. Então, quero fazer essa fala aqui numa sugestão de que o plano plurianual possa chegar, de fato, aos quatro cantos, que a participação seja ampla e que os pescadores, que na maioria das vezes estão nas suas ilhas pescando, que eles possam ter o direito, às vezes, não têm acesso às ferramentas, às tecnologias, mas que a gente possa levar essa informação a todos eles, que eles possam participar, que eles possam ter acesso e, como o doutor Jean falou, que eles possam saber o que é o PPA, que é o plano plurianual, de fato, porque antes eles sabiam o que eram as restrições de direito, as políticas armamentistas e as políticas de corte da participação da sociedade. Então, ressalto aqui a minha fala, representando principalmente o movimento que estamos criando em Minas, que é o movimento dos pescadores atingidos, passamos por crimes importantes. Então, verificando aqui no site, a participação para as políticas do Ministério da Pesca ainda é muito aquém do que nós temos aqui em Minas. Companheira Dilma Machado, nós temos aqui em Minas mais de 50 mil pescadores artesanais que vivem especificamente da pesca para o seu sustento. O número de participantes ainda está muito pequeno, somente em torno de 2 mil participantes nas políticas da pesca, pelo site aqui do programa. Então, esse número são só os atingidos pelo desastre ocorrido em Mariana. Se a gente pensar no universo tão grande de pescadores, vamos fazer essa política chegar até eles. e eu tenho certeza que o governo Lula não abre mão que essas populações mais vulneráveis e que têm mais dificuldade no acesso às informações terão que participar. Então, sei que, através desses mandatos que estão aqui, comprometidos de fato, vão fazer essa política chegar e que essa plenária do dia 12, e aí eu convoco todos os nossos ouvintes, que a gente faça uma grande plenária para apresentar propostas consolidadas. Obrigada. Desculpa ter me estendido. Muito obrigado, Vanessa. Convido a fazer uso da palavra a sua intervenção, Célio Pedro da Silva. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos deputados. Deputados, Leleco Pimentel, ao padre João, ao doutor Gênero Freire. O meu sentido aqui da minha fala é contribuir de forma proposital para esse plano plurianual. Meu nome é Célio Pedro da Silva, como foi citado, sou engenheiro agrônomo, especialista em produção de leite agroecológico e mestre em agroecologia. Atualmente, estou na assessoria temática dos mandatos coletivos, participativos, projetos juntos para servir dos mandatos do deputado federal padre João e do deputado estadual Leleco Pimentel. Então, primeira proposição, criação de um sistema nacional de assistência técnica e extensão rural nos modos do sul para garantir recursos para a assistência técnica de forma constante para o agricultor familiar. porque sempre há uma descontinuidade desses programas e a informação é necessária para que haja desenvolvimento sustentável no campo. Programa Nacional de Preservação e Manejo de Recursos Hídricos, para que possamos ter sempre água de qualidade. Então, é necessário haver um programa nacional nesse sentido. Programa Nacional de Conservação de Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas. Hoje, no Brasil, existe muita área degradada, principalmente na área de pastagem. Então, é uma oportunidade de trabalhar a recuperação desses locais e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento sustentável. a criação também do Programa Nacional de Apoio à Agrobiodiversidade nos Sistemas de Produção Agropecuária, com o objetivo de acabar com o monocultivo no Brasil, esse mal que apenas provoca o deserto verde, que estimula o uso de agrotóxicos e, consequentemente, contaminando os alimentos que vão à mesa de cada brasileiro. E, por fim, a criação do Programa Nacional de Saneamento Rural. É inadmissível que no campo não haja saneamento, mas isso é um questionário, mas as cidades não têm, mas, a partir do momento que há saneamento no campo, você consegue manter água de qualidade. Então, são iniciativas, são proposições que estamos encaminhando. Terá outras mais no decorrer do período, que será debatido com a base. Inclusive, tudo o que estamos apresentando aqui é acúmulo de debate na base e apenas sistematizamos e utilizamos para apresentar aqui para toda a plenária. Obrigado e boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Célio. Passo agora, para sua contribuição, ao companheiro Arco Verde. Boa tarde a todas e todos presentes e boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo, cumprimentando também os companheiros doutor Jean, Leleco, padre João, meu amigo Jumar. Primeiro, parabenizar por essa iniciativa do governo federal e, mais do que parabenizar o governo federal, parabenizar também quem abraçou essa iniciativa em Minas Gerais, porque ela traz o povo de Minas para o palco onde ele sempre deve ficar, que é o da definição de políticas públicas a que ele tem necessidade. Minas Gerais está vivendo sobre um processo antidemocrático nos últimos quatro anos e, infelizmente, com a reeleição do governador, num processo de ausência total de diálogo em todos os sentidos. Então, parabenizar todas e todos que abraçaram essa proposta e que, com certeza, Minas Gerais dará uma resposta qualificada e significativa com relação às temáticas, às propostas de políticas públicas para serem implementadas nesses próximos quatro anos. Mas eu quero fazer uma contribuição numa outra perspectiva, até pela minha experiência como coordenador do orçamento participativo da Prefeitura de Belo Horizonte, é importantíssimo ouvir a população sobre as propostas que ela quer que sejam implementadas, mas é fundamental investir no controle social. Mais do que a população, ou tão importante quanto a população, vir aqui e apresentar propostas para que sejam desenvolvidas pelos governos, em especial pelo governo federal, é importantíssimo que ela acompanhe o desenvolvimento dessas políticas que forem aprovadas e que entrarem no orçamento. Então, portanto, é fundamental investir no controle social para que todas e todos que vêm participar apontando propostas de políticas públicas também possam acompanhar o desenvolvimento dessas políticas nos seus municípios, nos seus setores, nas suas áreas de militância onde tem mais necessidade de trabalhar com ela. Então, Gilmar, se representando o nosso governo aqui, o governo federal, é fundamental que essas duas questões caminhem juntas. É fundamental que, ao terminar o orçamento, ao terminar a proposta e a aprovação do orçamento, ao ser apresentado, estar com o documento do governo federal pronto para ser encaminhado à Câmara, a mesma população e muito mais deve acompanhar esse documento que será entregue pelo governo na Câmara Federal para ser aprovado, acompanhar o trabalho nas comissões, acompanhar a sua aprovação e depois acompanhar todo o desenvolvimento para que não haja nenhuma possibilidade da não implementação do gesto mais sublime e que é a população apontar para o governo que ela quer que seja feito no governo. É isso. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Arco Verde. Passa a palavra agora a sua contribuição à Maria da Ajuda. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa. Jean, doutor Jean. Bachar? Leleco, Padre João, Gilmar, somos velhos conhecidos. Eu fui apresentada aqui pela Fundacentro, mas eu sou com muito orgulho a vida toda uma militante do SUS e trabalhadora, em alguns momentos gestora, mas uma defensora da saúde coletiva. Hoje nós estamos com a maioria dos nossos guerreiros e guerreiras em Brasília, nessa semana, e foi todo o intuito disso. Nas conferências livres, eu estava no Saúde do Trabalhador, na Conferência Estadual, trabalhamos muito. Temos uma pauta ampla e larga em relação à saúde coletiva, ao sistema público de saúde. Então, o que eu trago aqui é nesse sentido, é que nós temos muito claro a questão de um SUS público, universal e de qualidade, e que isso é muito importante. Nós temos, como primeira pauta, a não privatização do SUS. Mas eu queria dizer para vocês que nós já temos que desprivatizar. 65% do orçamento que está no SUS hoje já vai para a rede complementar, já vai para os hospitais de alta complexidade, só ficando 45%. E o que a população precisa saber, o que o Arco trouxe aqui, é que desses 45%, ainda temos as OS, as OSCIPs, os sistemas sociedade autônomas e coisas e tal, levando um grande lucro naquilo que é da população. Então, a gente precisa trazer isso num PPA, a gente precisa trazer isso numa agenda nacional de forma muito forte, enquanto controle, enquanto regras muito claras do nosso Ministério da Saúde, dos nossos ministérios, a gente conta muito com a bancada, tanto federal quanto estadual, para isso, pois a gente tem quadros nossos votando e defendendo coisas contra os nossos princípios. Então, isso precisa ficar muito claro no governo Lula. E hoje nós não abrimos mão disso, da questão da rede básica. E aí eu trago aqui uma questão que para nós é muito importante, viu, Jean? Que o governo federal nos acuda e nos ajude a ver a questão dos hospitais regionais. Na mão do governo Zema, hoje, nós só estamos conseguindo segurar no controle social e com a questão da promotoria. Não sabemos até quando vamos conseguir segurar isso e precisamos urgentemente que o nosso governo federal, que o nosso grupo de legisladores olhe para isso. Por exemplo, porque na nossa região, que é a mesma doutor Jean, a Nordeste, nós estamos lá com o hospital necessário para toda uma região, inclusive para o extremo sul da Bahia e hoje podendo ser entregue a uma fundação que ela não dá conta, ela tem dívida de 104 milhões e é público. Entendeu? Todo mundo sabe disso, então nós precisamos falar disso. Então, que o PPA traga isso, que nós consigamos fazer, inclusive, depois um orçamento participativo e que nós consigamos enfrentar o governo Zema de forma clara, inclusive, para que nossos representantes tenham muita clareza disso e que a população em todos os cantos de Minas saiba disso. Obrigada. E eu queria dizer que a saúde está em luta, temos pauta, temos defensores e estamos em todos os territórios do Estado de Minas. Obrigada. Muito obrigado, da ajuda. Eu gostaria de perguntar ao companheiro Danilo Araújo, que está nos acompanhando de maneira remota, se gostaria de fazer alguma intervenção. Danilo está aqui representando o MDA. Danilo, que atua como coordenador geral de governança. Se pretender fazer alguma indagação, esteja à disposição. Viu, companheiro? E a Marcilene também. Marcilene também, que está aí nos acompanhando de maneira remota. Se tiver algum interesse de fazer alguma intervenção, esteja à disposição. gostaria de questionar os companheiros da mesa se querem fazer uso da fala novamente. Padre João, fazer suas considerações finais. Passo ao deputado Leleco para suas considerações finais. Obrigado. Então, nós entendemos desde o princípio, não é, doutor Jean? Quando assinamos esse requerimento conjunto aqui na Comissão de Participação Popular, que não havia até aquele momento, assim como ainda não há o envolvimento do executivo estadual do governo Zema quanto à elaboração do PPA. E por que nós podemos asseverar isto? Nós vamos verificar que os recursos, doutor Jean, que foram aprovados no PPAG relativos à participação popular desses 25 milhões, a execução desse orçamento é pífio. Nós tivemos recentemente, conforme disse o padre João, uma visita daqueles que estão sustentando o Conceia nas regionais e no Estado à força da militância. Porque foi negado que as plenárias regionais que estão acontecendo, que vai culminar na Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, não teve os recursos que são necessários para o seu funcionamento. Diante dos números que a rede pensa, que trouxe o dado alarmante de 33 milhões de brasileiros passando fome, o Conceia voltou numa articulação nacional com 22 ministérios. Gilmar Machado estava, eu e o padre João também, no dia do lançamento lá, junto com o presidente Lula e o doutor Jean estava presente. E nós chegamos ao Estado de Minas Gerais, o Conceia sequer tem incentivo do governo para funcionar. Nesses dias, é a Assembleia Legislativa e nós que estamos promovendo aqui cópias de Xerox para que as plenárias que estão com participação limitadíssima possam acontecer. A efeito acontecerá também em todo o Estado e culminará na Conferência Estadual. Então, vejam, por isso que nós tentamos que a Assembleia Legislativa não perdesse o foco de participar efetivamente da elaboração do PPA 2024-2027. Ademais, Minas Gerais participou também de uma outra etapa importantíssima de Gilmar e Padre João, que foi a partir do Fórum Interconselhos, criado ainda no governo Dilma, eu era conselheiro das cidades. Nós criamos, inclusive, um processo de formação e capacitação dos conselhos nacionais e estaduais. Eu mesmo tive a oportunidade de me tornar especialista em políticas públicas na UFMG graças à articulação do PRODEP, Projeto Democracia Participativa, ali coordenado pelo professor Leonardo Avritzer. E, assim, entendíamos que a continuidade dessa formação dos conselheiros nacionais para poder ajudar na implementação do PPA Federal daria efeito nos estados para que a gente tivesse o mesmo compromisso dos governos estaduais, por consequente, nós estamos falando também das prefeituras e, no caso de Minas Gerais, das duas regiões metropolitanas. Mas, veja, um governo que não é afeto à participação, ele sequer respeitou a indicação que deve ser submetida à Assembleia Legislativa daqueles que são os representantes do governo federal, do governo estadual, nas agências metropolitanas. Passou por cima. Então, aqui está configurada a improbidade administrativa. E, também, quando a gente aponta que vamos fazer um debate na Assembleia do PPAG, que também será 2024, 2027, nós começamos a perceber que, no primeiro dia, depois do Assembleia fiscaliza, qual é o balanço que a gente tem da passagem dos secretários aqui pela casa? Que não trouxeram quase nada, absolutamente nada. Eu participei da primeira sessão onde o secretário Igoreto só falava de emendas parlamentares, como se a relação da política fosse centrada única e exclusiva na relação de barganha entre aqueles que, para sua base, tudo, para a oposição, nada, e para o povo, aí que não tem nada mesmo. Esta é a metodologia e a proposta do governo de Minas Gerais. Então, quando a gente encerra essa participação aqui do Gilmar Machado, Padre João, do querido companheiro Renato Simões, e da participação aqui dos que puderam demonstrar a importância de participarmos ainda nesta semana e no dia 12 presencialmente, foi neste intuito e objetivo, aqui quero destacar que os policiais penais ou aqueles que ainda aguardam o chamamento estão aqui presentes conosco e fazendo com que a gente observe que quando não há participação não há política pública. Então, por isso que a oposição aqui nesta casa faz questão de dizer não a esta proposta de regime de recuperação fiscal que, na verdade, é a morte ao servidor. Se isso for assinado com o governo federal, não tem ninguém que vai tomar posse, não tem reajuste salarial e não tem política pública, porque não há política pública sem servidor. Nesse sentido, nós encerramos aqui a nossa participação e com o compromisso, Padre João, do Juntos para Servir, nós vamos realizar também uma plenária para que a gente possa inserir ali a partir dos eixos temáticos as nossas contribuições. Deputado Jean, reconhecer que mesmo aí com todo o problema de saúde que você está vivendo, a sua vinda aqui foi fundamental junto com o deputado Ricardo para que a gente pudesse contribuir nesse momento importante. Que o Brasil saiu das trevas e vai trazendo luz, porque luz precisa de orçamento, luz precisa de planejamento e a luz precisa de um espírito democrático de boa fé que esta comissão traz quando coloca aquilo que é de pertencimento do povo para que o povo decida. Então, obrigado a todos que participaram. Devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado, deputado Lelec. Padre João quer fazer uso da palavra? Padre João quer fazer uso da palavra? Deputado Gilmar, Gilmar Machado quer fazer uso da palavra? Presidente Jeffrey, só para, deputado, para agradecer mais uma vez o convite da Assembleia Legislativa e dizer que, em nome do ministro Padilha e do secretário Valmir Pettidelli, dizer que nós estamos lá à disposição para fazer os debates necessários lá para, nas questões de Minas, que eu tenho certeza que Minas vai apresentar, nós ouvimos aqui algumas demandas, eu tenho certeza que tem outras aí para serem colocadas. e eu já queria adiantar aqui, o deputado Jeffrey já tinha falado com ele, queria deixar aqui registrado, e aí eu vi aqui falando de emenda, nós estamos vivendo um drama e lá na SRI nós estamos querendo apresentar uma proposta e conversar com as bancadas, porque hoje nós temos um problema, os muitos municípios não estão conseguindo mais receber emendas na área da saúde, porque o teto, já superou o teto, do teto da atenção primária, do teto da média e alta complexidade, então não tem nem como fazer emenda. E nós fizemos um levantamento de que as emendas, elas chegam, 90% das emendas estão concentradas em 1.500 municípios, porque a maior parte do parlamentar tem prioridade em alguns municípios, então coloca ali. E os outros 10 vão para os outros 4.000 municípios. E o padre João está indo para a Brasília, que vai votar, e vai votar uma coisa fundamental para o país, chamado arcabouço fiscal, apresentado pelo ministro, pelo governo do presidente Lula, a partir do Fernando Haddad, que vai organizar de novo. nós, assim que votar essa semana, acaba o famigerado teto de gastos, que matou, sacrificou a saúde e a educação nesse país, e outras áreas, como a da segurança também. Com o arcabouço, volta a obrigação do governo federal e de todos gastarem, o governo federal vai ter que voltar a investir os 18% na educação e nos 12% da saúde. O que significa isso este ano, padre João? Que a saúde terá que ter mais 20 bilhões, que está congelado, que vai ter que ser gasto este ano. Você imagina para o ano que vem. Este ano já passou seis meses, então, nós só temos mais seis. O ano que vem vai ser mais. Mas com os pisos, não tem jeito. a ideia é de levar uma sugestão de usarmos parte da emenda para fazer o quê? Atender os 5 mil municípios aumentando os tetos de todos os municípios do Brasil, da atenção primária, da atenção... Aí pode voltar a fazer as emendas, porque o teto subindo, os tetos estão congelados. Eu fui prefeito de Uberlândia, eu sei o que é isso. O teto está congelado. Se o teto está congelado, cada vez mais a saúde está sacrificada. É fila, é uma série de coisas. Então, esse é um debate que é preciso ser feito. Eu acho que o PPA possibilita a gente reabrir essa conversa e nós, pelo menos, estamos podendo voltar a conversar sobre isso, porque com o teto de gastos não tinha conversa. É cortar, cortar para pagar juros. Nós agora vamos continuar pagando juros? Vamos, só que não vamos pagar do jeito que estão pagando. Nós vamos voltar a pagar dividendos para o pessoal, para o preço do combustível ficar do jeito que está? Vamos pagar, mas não é daquele jeito que o pessoal estava ganhando. Você pode ganhar, mas vamos compartilhar um pedaço. E nós só estamos pedindo um pedacinho. E esse pedacinho já vai fazer uma diferença enorme. E é para chegar nos 5.500 municípios. É isso que o presidente Lula quer e é isso que nós vamos trabalhar. E como assessor lá nessa área para levar sugestões, nós estamos levando essa também. Vou levar muita pancada, que eu sei que o padre João compreende, mas eu sei que alguns parlamentares vão ficar com raiva de mim. Mas não tem problema, nós temos que levar sugestões para que o recurso de fato possa chegar em todos os municípios e não em apenas em alguns municípios. Está certo? Que parabéns à Assembleia, tem certeza que dia 12 vai ser uma grande contribuição de Minas para o debate que já aconteceu no Nordeste, já aconteceu no Norte, já aconteceu no Centro-Oeste. Essa semana o Sul faz e semana que vem o Sudeste. E aí conclui, então, todos os debates nos 26 estados e no Tito Federal. Se você não se lembra, estão esperando mil pessoas. Que bom. Muito obrigado, deputado Dilma. Fruto dessa audiência, requerimento assinado por mim, pelo Lelec, pelo deputado Ricardo. Se a licita, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que se subservam requerem a excelência nos termos do artigo 103, insisto a ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhada à Secretaria Nacional de Participação Social, da Secretaria-Geral da Presidência da República em Brasília, à Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento, e Orçamento em Brasília, e à Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República em Brasília, pedido de providência para que incorpore no plano plurianual do governo federal as propostas apresentadas na sétima reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 3 de setembro de 2023, que teve por finalidade debater o processo de elaboração do novo plano plurianual da União, que terá vigência de 2024 a 2027 e que segue anexas. que são elas instituir o Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ESNATER, para garantir recursos e estruturas para a execução do Plano Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural nos modos do SUS, instituir o Programa Nacional de Conservação, Prevenção e Manejo de Recursos Hídricos, instituir o Programa Nacional de Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas, instituir o Programa Nacional de Apoio à Agrobiodiversidade em Sistema de Produção Agropecuária, instituir o Programa Nacional de Saneamento Rural, investir no controle social para possibilitar o acompanhamento das propostas aprovadas no PPA participativo que serão apresentadas no Congresso Nacional por meio de um relatório em 31 de agosto de 2023, assegurar a gestão pelo setor público dos hospitais regionais de Minas Gerais em oposição à concessão desses hospitais para iniciativa privada, possibilitar o acesso das informações sobre participação do PPA participativo em comunidades remotas e população em vulnerabilidade. Bem, eu gostaria de agradecer a todo o público, aqueles que participaram em casa, ao Gilmar Machado, que está aqui representando o ministro Padilha, ao padre João, ao Leleco, ao Ricardo, que por aqui passou. Veja bem, mais uma vez eu quero frisar para vocês que estão nos assistindo pela TV Assembleia, a importância deste evento, e que nós ainda temos alguns dias, você que está aqui presente, você que está na sua casa assistindo. Repito, nós vivemos anos que as pessoas ouviram falar em orçamento secreto, orçamento secreto. Presidente Lula nos convida a fazer o orçamento participativo, que é, deputado, uma experiência que o Partido dos Trabalhadores fez durante anos, desde a sua fundação, eu me lembro das primeiras cidades administradas pelo PT. Me lembro, inclusive, lá na cidade, no Vale de Exchonha, Itinga, ficava na parede da prefeitura exposto lá todo o orçamento, quanto ia investir em saúde, o povo era convidado a opinar e era colocado na parede da prefeitura todo o orçamento que ia ser cumprido durante aquele dia, aquele ano. e muito foi falado aqui, o deputado Lelec chamou a atenção para esse governo que nós vivemos no Estado de Minas Gerais. Deputado, um governo que posta uma frase de Mussolini dizendo que, quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Frase de Mussolini postada pelo governador Zema. Ou seja, o que ele quer fazer de participativo? Ele é o oposto. Quanto mais se torna complexa a sociedade, eu acho que aí é o oposto. Aí que nós devemos dar mais liberdade, aí que nós temos que chamar para participar mais, porque uma sociedade complexa merece também que maior seja complexa a participação de todos. O governador diz diferente. Eu fico pensando, deputado Leleco, se ele gostou dessa história de orçamento participativo e fez o orçamento participativo no governo dele, mas onde quem participava era ele. Para vocês entenderem, você que está aí com sua estrada precisando ser asfaltada, não quer dizer que vai ser efetuado, mas você tem a oportunidade de entrar. É o caso, por exemplo, da BR-367, que eu quero aqui pedir, usar aqui as redes para pedir ao povo para entrar e votar e pedir que seja, de uma vez por todas, efetuada a pavimentação da BR-367, que une Diamantina a Porto Seguro, dois patrimônios históricos da humanidade, que une o Alto Jequitionha ao sul da Bahia. Eu costumo dizer que é a estrada do conhecimento que une a Universidade Federal de Diamantina, a universidade também construída pelo nosso presidente lá na região de Porto Seguro, e uma estrada que serve muito ao nosso povo, mas, na época de chuva, é lama, na época da seca, é poeira e pontes de madeira ainda. Então, pedir para toda a população que fique atento a isso. O governador fez diferente. Ele falou que é participativo, eu posso participar. Foi lá e vai asfaltar a estrada dele, que leva para o rancho dele, que fica em São Paulo. Então, é a maneira que ele procurou fazer o orçamento participativo dele. O governo de Minas procurou fazer desse jeito o orçamento participativo. Ele pensou o seguinte, é participativo ou vou aumentar o meu próprio salário? Aumentou o salário dele. Olha a participação do governo do Estado como é interessante, deputado Leleco. Acho que ele entendeu diferente essa história de orçamento participativo. Ele, como governador, falou que vou participar, vou falar tudo o meu aqui para fazer tudo para mim e nada para os outros. Ou seja, o governo federal convida você agora. Você, estudante que está em casa nos assistindo, ainda há tempo, reúna você com os seus amigos, jovens, aí na escola, nos institutos federais, nas universidades. É hora de pedir, por exemplo, expansão dos institutos federais, expansão da universidade. É hora de pedir, como o Gilmar colocou aqui, a questão do SAMU, a frota do SAMU, Gilmar. É triste, eu, como médico, já entrei nas ambulâncias para acompanhar o meu pai. E olha como dose a gente, os motoristas, os enfermeiros e médicos, os colegas médicos, nos chamam, olha aqui como está a frota do SAMU. É um projeto fantástico de ir até as pessoas, de levar a saúde mais próxima da pessoa, ao invés de inverter, de levar a pessoa até ao médico. Primeiro, o SAMU tenta um atendimento ali, vê se resolve ali. É isso que nós pensamos para a saúde pública, levar a saúde mais perto do cidadão, da cidadã, das famílias. Então, é hora de você pedir isso, solicitar isso. É hora de colocar as crianças no orçamento, é hora de colocar as mulheres no orçamento, agricultura familiar, colocar os quilombos, as comunidades, as aldeias, ribeirinhas. Ou seja, o governo nos chamando a participar. E eu quero mais uma vez chamar a atenção para vocês que estão em casa. Ainda há tempo de participar, ainda há tempo de organizar, seja até de maneira remota, deputado. Aí reúna sua comunidade, reúna seus amigos no Estado, vai lá e vai, na plataforma, e vai inserir as propostas que saírem dessa reunião. Esta é uma maneira de nós, inclusive, cobrar. Porque depois, na hora de cobrar, aí pode falar, espera aí, você participou? Você disse que isso aqui tinha que entrar no plano plurianual? Não, você não disse. Então, vamos fazer a nossa parte, eu quero convocar mais uma vez a todos e todas a participar do que eu venho chamando muito, e quero frisar essa expressão muito, do orçamento participativo. Dizer aquilo que o governo federal deve fazer nos próximos anos. Qual é a marca que eu quero deixar lá? Que você, que está tão distante nos ouvindo, que você, que está em várias comunidades, em várias cidades, nos vales, nos ouvindo. Então, isso é participação de verdade. Isso é chamar o povo para participar de um governo. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que fizeram aqui suas intervenções, que participaram. Um abraço aqui à mãe do nosso companheiro Lelec, um grande companheiro, que eu não vou dizer que tive a grata satisfação. a gente já conhecia o Lelec sabia que ia ser isso aqui, que ia ser, olha que bonito, que ia ser essa participação que ele tem aqui, que soma muito conosco aqui na Assembleia Legislativa. Então, muito obrigado, Leleco, muito obrigado, padre João, obrigado, deputado Gilmar, que fez tanto por Minas, continua fazendo tanto por Minas, nas suas intervenções, junto ao ministro Padilha, ao presidente Lula, e que faz por toda Minas Gerais, Gilmar, eu sou prova disso, não faz só pelo Triângulo Mineiro. Eu costumo dizer, Gilmar, se na pandemia eu que estive na linha de enfrentamento e no dia a dia lidando com a questão de oxigênio, e quando eu olhava e via que a usina de oxigênio que estava gerando oxigênio para o hospital, onde eu fui porteiro, atendente de enfermagem, médico, foi colocada através de emenda sua lá. E diga-se de passagem de emenda participativa, porque a gente reunia a comunidade e perguntava para onde quer que a emenda vá. E eles escolheram a usina de oxigênio e que salvou muitas vidas e até hoje gera oxigênio lá no nosso hospital. Gratidão por isso, gratidão por tudo que você faz por esse Estado e que continuará fazendo com certeza absoluta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado. Eu vou sair correndo. Um abraço. Obrigado.